Música A banda formada por Adriano Escaramuça e Sérgio Filho nas guitarras, Jeng Pereira no baixo, Saulo Paz na bateria e Ângelo Brito no vocal, respira o rock e passa toda a força e energia deste estilo musical na levada da música. Escuta só o som. Me faz lembrar, às vezes uma só recordação, me faz lembrar, pois os meus sonhos me fazem bem melhor, eu venci tudo na minha fé, os meus sonhos me fazem bem melhor, eu sou pronto por que dar ele é. Como que começou a banda Neblina e por que Neblina? De onde vem esse nome? Então, vamos lá. Eu recebi esse convite através do Escaramuça, do Adriano, de entrar para a banda. A gente não tinha esse nome, na verdade, Neblina. E até então a gente achou sempre forte essa sugestão de vamos botar o nome Neblina. Eu então ficava meio que pé atrás com isso, mas depois foi Neblina, Neblina, de tanto insistir na falta de nome, a gente foi parar uma vez num sítio e estava meio que frio, estava tudo Neblina assim, a gente, quer saber uma coisa? Vai ser esse nome mesmo. Foi o sinal. Foi, a gente falou assim, é, vai ser Neblina mesmo. Não tem jeito. O primeiro clipe lançado pela banda Neblina foi da música Se Tudo. O vídeo foi feito de forma independente e ganhou seu espaço na internet e em canais de música como o Play TV, que exibiu o clipe há poucas semanas no programa Udgrude, voltado para novas bandas que surgem no cenário musical brasileiro e mundial. Esses meninos grandes costumam escutar For Fighters, Red Hot Chili Peppers e bandas brasileiras como Rapa e Charlie Brown Jr. Durante o nosso bate-papo, relembramos um dos sucessos do Eterno Chorão com Charlie Brown. Música A banda tem a característica de investir na divulgação dos trabalhos através das redes sociais e tem dado resultado para eles. A música nova de vocês, que tem só um trechinho lá no YouTube e que já deu uma repercussão bacana e um retorno muito legal, Guerreiros, não é isso? Essa música é uma Guerreiros Sim, a gente lançou o refrão no Facebook aí, a galera se amarrou, é a música mais nova nossa, a gente maia, agora vamos estar gravando ela, em junho vamos estar fazendo o clipe dela. É uma música que a gente vai trabalhar ela e exaltar o trabalhador brasileiro em todas as classes, seja gari, pedreiro, médico, jornalista, músico, mostrar que o cara mesmo com toda dificuldade que o brasileiro tem, ele ainda tem força para lutar e está aí, para encarar porrada, porrada, portas na cara e... Guerreiros Sim, porque sou brasileiro, malandro solto de bom coração, guerreiros sim, grita ao mundo inteiro, eu não desisto, eu sou do povo, eu sou do gueto, eu sou sangue bom. Boa noite, bom!